E premiação até o quinto lugar. Primeiro lugar vai ganhar troféu e também dois pneus Tauras na medida 33 polegadas, que vai passar dos 85 centímetros. Patrocinei do nosso amigo Piva, Offroad e Mecatrones junto, representante oficial aí na região, na venda de pneus Tauras aí. É o pneu, um dos mais top que tem aí na trilha pontuada. Segundo lugar vai levar um par de queixo duro, tá? Já com ranhura para a Toyota Bandeirantes. Patrocínio da Metalúrgica Infra, do nosso amigo Seco. Terceiro lugar vai ganhar aí um par de amortecedor, com pressão especial da Neycar, mais troféu. E quinto lugar aí, estamos planteando. Quinto e quarto lugar aí também algum prêmio aí, seja uma bateria, um farolete, uma corda. Vai ter premiação até o quinto, fora os troféus, ô Sombra. É o que a equipe Rasgabrejo aí está providenciando para todo o pessoal. Eu fiz minha inscrição, e o que vem nessa inscrição que eu estou pagando aí? Sombra, todo jipeiro que se inscrever na quarta trilha do Rasgabrejo, vai ganhar café da manhã, troféu, prêmio, se conseguir pontuar. Vai ganhar almoço, tá? Tudo aqui com comida campeira especial, junto aqui na fazenda do Ninico, no Peralata, tá? Camiseta do evento e DVD, tá? Tudo isso incluído no valor da inscrição. Durante a trilha, vai ser fornecido o café na parte da manhã, a trilha vai tocar direto, tá? Até o último PC, porque a gente quer pontuar, não quer nada assim que possa atrapalhar o pessoal que está afim de competir e pontuar. Mas o pessoal pode ficar tranquilo, que a equipe Rasgabrejo, tá, Sombra? Esperemos todos aí nessa nossa quarta trilha aí. E aí E aí E aí E aí